Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, eu vim hoje conversar com vocês, bater um papo aqui, tá, gente, com vocês, pra falar do meu sumiço, por que que eu não tô gravando vídeo, por que que eu não postei mais nas redes sociais, sabe, gente, dar uma satisfação pra vocês, porque graças a vocês, meu canal ficou muito bom nos últimos vídeos que eu coloquei, e graças a vocês, meus vídeos subiu muito, muito mesmo, obrigado por quem tá me perguntando o que que está acontecendo, quem está preocupado comigo, agradeço muito. Vou falando pro passo, vou falando que eu vou lembrando, assim, gente, porque minha cabeça tá muito ruim, e eu não faço muito roteiro pra gravar, não faço nada disso, tá, vamos lá, gente. Quem me conhece sabe que eu tenho problemas crônicos há nove anos, trato de problemas crônicos, e vira e mexe, normalmente eu estou de crise, tá, eu sempre sinto dor todos os dias, é normal sentir dor todo dia, quem tem dor crônica, mas tem os picos de dores e tem a crise, a crise geralmente é forte, demora de uma semana a três, quatro meses, não tem data pra ir embora, não tem mesmo, sabe, depende do tratamento, do que for fazer, depende de muita coisa, tá, então eu passei por um momento, eu andei falando pra vocês aí em alguns vídeos, que eu passei por um momento aí, bem, então vai passando por uns momentos, são uns meses atrás, difícil na minha vida, é pessoal, nunca falei, nem vou falar, passei por uns momentos de estresse, de nervosismo, pessoal, tá, uma coisa pessoal minha, e aí, gente, quem tem fibromialgia, síndrome, essas dores crônicas, bem, os médicos já falam, você não pode passar estresse, você tem que evitar problemas, você tem que evitar um monte de coisa, não tem como a gente evitar, não passar por estresse, não tem como a gente evitar problemas, não tem como, né, gente, todo mundo hoje em dia tem problemas gravíssimos, de todos os tipos, e não, ninguém tá escape disso, não tem como eu tá vedada disso, não tem como, então, é, o que acontece com a fibromialgia? É, por exemplo, quando eu tô num pico de estresse, tô assim, passando por uma semana de problemas ou de estresse, a fibromialgia não ataca nessa semana, não vai atacar nos primeiros dias, talvez não ataca nem no primeiro mês, pode demorar até duas, três semanas ou um mês, posso esperar, gente, porque é batata, gente, vai vir a crise, então, eu já tava meio que esperando que eu ia entrar em crise, porque eu já tava notando sintomas diferentes, já tava notando vários sintomas, gente, e eu tenho, quem sabe, né, quem não viu os outros vídeos, eu tenho vários vídeos aqui de coluna, cirurgias na coluna, é, retirada do útero, é, eu tenho também a bariátrica, então, eu tenho várias cirurgias, e são várias coisas, então, o meu corpo já tá bem debilitado, gente, então, quando vem a crise, eu tive aí uma melhora de bastante tempo, graças a Deus, como eu falo que foi um milagre de Deus, essa melhora que eu tive, gente, eu tô quase um ano sem crise forte, graças ao bom Deus, eu só tive dores que eu tomava remédio e resolvia, dores que eu tomava remédio e resolvia, agora, a crise mesmo, você toma os remédio e não resolve, toma os remédio e não resolve, sabe, por isso que o médico, às vezes, acaba até internando, porque não resolve os tratamentos, ou precisa passar por algum tipo de procedimento, bloqueios, infiltração, essas coisas, muita coisa na minha cabeça, esses últimos meses, eu tive que resolver muitas coisas ao mesmo tempo, e isso, sabe, sobrecarregou meu corpo novamente, e aí, eu tô entrando nessa crise, eu já estava com os outros problemas, e em alguns vídeos, eu relatei também pra vocês, sobre a minha problema dentário, que eu tava tendo, né, gente, eu tava em tratamento dentário constante, eu estou ainda, viu, gente, tomou todo o meu tempo, eu tava com dois dentistas diferentes, minha dentista Aline, que eu amo de paixão, e a dentista de outra clínica, que eu fiz esse canal, então, eu tava fazendo canal em dois, tinha dois dentes pra fazer canal, e fazer restauração nos dentes, tratamento em geral, por quê? A minha dentição, gente, já atingiu, como eu tenho, como eu tenho degeneração na coluna toda, joelho, quadril, eu tenho em tudo, eu tenho esse problema ósseo, tá, que é grave, essa degeneração nos ossos, eu creio, pelo que a dentista falou, eu, chegou na minha cara dentária, chegou no osso, na minha cara dentária, então, eu não tenho mais estrutura, por exemplo, pra fazer um implante, se meus dentes, alguns dentes meus quebrou, alguns dentes meus quebrando, provavelmente teria que arrancar, pra arrancar esses dentes meus, eu teria que fazer implante, como que eu ia ficar banguela, né, gente, aí que veio a tristeza, gente, a frustração que eu falo pra vocês, quando a dentista falou, que minha cara dentária não suporta, é, é, mesmo que eu ranque os dentes, minha cara dentária não ia suportar, é, implante, meu osso não ia suportar implante, então, eu não posso fazer implante dentário, isso pra mim foi uma, um, um baque, gente, porque você fica imaginando assim, caramba, como assim, eu não tenho direito mais nem de fazer implante, se caso meus dentes da frente caírem dois, o que que eu vou fazer? Eu não, se mulecer, o que que eu vou fazer, meus dentes? Eu não vou poder fazer implante dentário, porque meu osso também, já, já tingiu tudo, além dos ossos no ombro, na coluna, tingiu tudo, não me pergunte, Angélica, como que você tem tanto problema ósseo assim? Gente, vai lá no meu vídeo, onde eu desabafei, pode ser vários problemas que eu passei pela minha vida, mas não significa, nada é provado, gente, fala que é genética, outros falam, não tem uma prova assim, porque que eu tenho meus ossos tão fracos, esses problemas ósseos tão graves, que agravou tanta coisa, a coluna, e isso eleva, sou muita dor crônica, eleva várias doenças, e isso causa também a fibromialgia, que chegou na minha parte de inflamações, que é a fibromialgia, a síndrome ofacial, que a síndrome ofacial é uma fibromialgia, é uma espécie de fibromialgia, é a que eu tenho, por quê? Porque a síndrome ofacial é, ela é uma dor mais localizada, então a minha dor se localiza mais na toráxica, por isso que eu já fui internada duas vezes por causa da toráxica, tem que fazer infiltração, apesar de ter bico de papagaio, eu tenho umas herniazinhas de disco bem pequenininha aqui na minha toráxica, é, não é elas que tá causando essa dor toda, quando o médico fez os exames, fez tudo direitinho, viu que tinha até nódulos, minhas costas tava cheias de nódulos, eu já relatei isso aqui também em outros vídeos de coluna, então é isso, gente, é, é muito complicado você perceber que atingiu até a sua parte de dente, então você fala assim, como assim? E aí meus dentes frágil, tá muito frágil meus dentes, aí o que que acontece? Eu tava nesse tratamento dentário totalmente, inclusive quinta-feira passada, amanhã vai fazer uma semana que eu terminei, é, que eu finalizei o canal do dente, de um dos dentes que eu fiz, que eu fiz canal, finalizei, mas foi pela hora da misericórdia, de sofrimento que eu passei. Meus amores, eu tava fazendo canal na clínica com uma outra dentista que eu não conhecia muito, foi indicada pela minha, que aceita convênio, né, pra fazer canal, e tava fazendo, e faço tratamento com minha dentista, a Aline. Então, gente, é, olha só, eu tô falando as coisas e eu esqueço, eu não sei o que falar, gente, é surreal isso, é muito doloroso. Só quem passa por isso sabe. Você sabe que no começo, quando o meu médico falou, eu já vou ter que mudar o assunto, porque no começo, quando o meu médico relatou que eu tava com fibromialgia, eu desacreditei, eu não quis aceitar, eu não acreditava, até porque, por causa do preconceito que existe das pessoas falarem que isso é coisa da cabeça sua. Então, é muito ruim. Isso não é da cabeça, porque eu tava falando agora com vocês, a sequência que eu ia falar, e eu esqueço. Eu vou lembrar o nome de um programa de TV, eu não lembro, eu vou tentar falar o nome de uma comida, eu não sei, eu vou tentar falar alguma coisa, eu não lembro. É simples assim. Desculpa a minha emoção, tá, gente? Não sei nem onde eu tava. É surreal isso. Que nem no momento que eu tô agora aqui, eu tô tomando metadona, morfina, eu tô tomando tramal, tô tomando dipirona, muita dipirona durante o dia, vou começar a tomar a aminiprina, nossa, eu não sei o nome, não sei falar o nome de outro remédio, entre vários outros, a imiozã eu tô tomando, mas o meu médico já marcou pra mim, já pediu pra mim passar, eu vou voltar com o reumatologista agora, dia 23, eu vou começar a passar com o reumatologista novamente, eu já fiz tratamento com o reumatologista lá no começo da minha doença, doença crônica, eu já fiz tratamento com o reumatologista, mas agora eu vou voltar, eu tenho um médico da dor também, que é muito bom, o médico da dor aqui do Hospital da Assunção, foi ele e o meu médico junto, que me tira dessa crise, eu dou graças a Deus esses médicos que eu tenho, que são muito, muito bons, e entendem a fibromialgia, por isso, gente, que eu fico muito emocionada de falar isso, quando alguém relatar pra vocês que tá com fibromialgia, fibromialgia, pelo amor de Deus, gente, não, não trate mal a pessoa, não fale que é coisa da cabeça dela, não fale que isso é psicológico, não existe, fibromialgia, gente, é provado já, fibromialgia é uma doença, que ataca o sistema nervoso, gente, tá, não é coisa da sua cabeça, ataca o sistema nervoso, é tanto que eu tenho, diarreia, tá, fluxo de diarreia, faço xixi toda hora, tá, parece até que eu tô com infecção urinária, porque eu vou no banheiro toda hora, é, tem diarreia, pico de diarreia, intestino preso, isso vai, ele vai se reversando, sabe, entre intestino preso e diarreia, é, tenho vários problemas como de esquecimento, que nem eu tava falando aqui o texto, já tive que mudar totalmente pra vocês, que eu já nem sei o que eu tava falando, então tem esquecimento, eu tive muito essa semana, gente, tontura, náuseas, sabe quando você deita na cama e a cama começa a girar, você tem que segurar na cama, eu começo a sentar, eu fico horas sentada na cama, esperando que essa tonteira passar, sabe, e eu tava vendo um médico, eu acompanho um médico que é especialista em fibromialgia, lá no Facebook, que eu até anotei aqui, que ele falou, por que que a gente tem tonturas e enjôs na fibromialgia, é porque é uma neuroinflamação, tá, então pra quem tem fibromialgia aí, e tem esses sintomas, porque não é todo mundo que tem todos os sintomas, tá gente, é uma neuroinflamação a fibromialgia, então por isso que os médicos começam com tratamento anti-inflamatório, vários tratamentos assim gente, de bloqueio, negócio pra tirar essa inflamação que tá no corpo da pessoa, você não aguenta o toque, que nem agora gente, pra tocar na minha pele tá doendo, tá doendo muito pra tocar na minha pele, dói pra tomar banho, porque a água baixa nas costas dói, dói pra tudo, tudo dói, e é uma dor infernal, então não duvide, não duvide da dor da fibromialgia, porque ela deixa você na cama, aí vocês tem visto aí nos últimos dias também gente, que eu postei, eu acabei postando umas fotos lá no Instagram, que eu tava saindo, essas coisas, por que que eu tava saindo, eu sempre bati na tecla aqui gente, que enquanto eu tiver conseguindo andar, eu levanto e saio, mesmo com dor, eu faço as coisas mesmo com dor, por que, porque vai chegar o momento, que eu não consigo fazer nada, vai ter um dia, que eu não vou nem levantar da cama, então por isso que eu vou fazer isso gente, que agora, de sábado agora, dia 23, eu tenho o ingresso, puxou do Zeneto e Cristiano, vocês sabem que eu tenho RG PCD, eu tenho todos os documentos pra PCD, eu sou PCD, então meu marido paga tipo Michuruca, porque ele é meu acompanhante, ele paga metade, eu também pago metade, então tem 3 meses que eu comprei esses ingressos, pro show do Zeneto e Cristiano, pergunta se eu tô empolgada pra ir, não gente, eu tô com muita dor, eu não tô nem um pouco empolgada pra ir pra esse show, mas os ingressos já tá comprado, e como é no instância, no instância, quem é deficiente físico, fica num lugar reservado, tá, a gente entra pra um lugar reservado, os bombeiros que levam a gente, a gente tem toda uma proteção, lá no instância, então gente, eu tava saindo esses tempos, eu comecei a sair pra dançar, eu acho que foi isso, que fez com que minha crise, não demorasse tanto pra vir, é que eu passei a curtir a vida, sabe, eu passei a levantar, mais da cama, eu achava que eu já levantava, que eu já era forte, pois eu falei, não, peraí, eu posso fazer muito mais, eu posso tentar fazer o que eu gosto, que é sair pra dançar, eu sempre gostei de música, de dança, e eu nunca pude, nunca mais pude fazer isso, então gente, eu consegui, eu tava saindo pra dançar, e isso tava me fazendo bem danado, gente, danado, essas últimas vezes, eu já estava com dor, mas eu saí assim mesmo, agora esse do show do Zeneto Cristiano, que vai ter no instância, eu não sei se eu vou conseguir ir, depende como que eu levantar, mas eu vou tentar, porque os ingressos já tá comprado, apesar de ter sido bem pouquinho, a gente vai pagar bem pouquinho, não vai gastar nada pra ir, todas essas coisas, que é tudo pertinho aqui da minha casa, apesar disso, eu tô muito mal, muito mal, e eu tô tomando muita medicação, e as medicação também derruba, então gente, é muito complicado, gente, olha, não duvide da fibromialgia das pessoas, a fibromialgia, eu até anotei aqui no meu caderninho, que o médico falou, já são 250 sintomas catalogados, isso é os médicos que estão falando, os especialistas, estudiosos em fibromialgia, porque não é todo médico que respeita a fibromialgia, não é todos os médicos que respeitam você, e entende, então já são 250 catalogados de sintomas, um tempo atrás, eu sabia que tinha 100 sintomas da fibromialgia, por isso que eu tenho tontura, queda de cabelo, perca de peso, ou engorda, tem gente que engorda, ou desemagrece, muita fome, ou a falta da fome, tontura, enjoo, parece que você tá grávida, você tem que fazer teste de gravidez, você tem que fazer um monte de coisa, eu não, porque eu não tenho útero, mas, parece até que você tá grávida, a fazança de vômito em cima da comida, eu não suporto cheiro, eu não suporto, é, que mexa comigo, sabe, barulho, eu tô, onde eu moro aqui, gente, é muito barulho, muito barulho, com a danxieta, eu moro próximo da danxieta, então, esse barulho tem me incomodado muito, desde que eu mudei pra cá, eu não tenho paz, porque esse barulho, a gente vem olhar a casa, vem olhar o imóvel, é uma coisa, agora, quando a gente passa a morar, é diferente, gente, pra quem tem fibromialgia, tudo incomoda, o barulho, os carros, os caminhões, aqui atrás tem uma empresa, então, tem muito barulho de caminhão, me incomoda, muito, quando eu tô na crise, então, tudo tá me incomodando, cheiro, dor, aí eu tava na minha dentista, gente, a minha dentista, teve que usar, colocar óculos escuro em mim, é surreal isso, parece uma louca, sabe, por quê? Porque eu fiquei deitada há muito tempo, e eu não conseguia fazer, ficar olhando pra aquela luz, aquela luz, a iluminação incomoda muito, por isso que muitas vezes, eu fico no quarto, sem abrir a janela, porque a iluminação me incomoda, a claridade me incomoda, eu sinto muito frio, gelo na mão, gelo nos pés, é um sintoma em muitas coisas, gente, muitas coisas mesmo, minha pele começa a ficar feia, nossa, você não consegue fazer mais nada da vida, aí nesse tratamento dentário, que eu tava fazendo, gente, que eu falo a frustração, eu fiquei muito frustrada, semana passada, eu chorei muito a semana toda, por quê? Porque foi interrompido, meu tratamento dentário, eu não tô nem acreditando, aliás, essa semana, a dentista falou, não tem condição, de você continuar o tratamento, a anestesia não pega mais, pra mim fazer, terminar o canal, gente, teve que aplicar tanta anestesia, tanta anestesia, que vocês não tem noção, passou do limite, sabe, então eu fiquei o dia inteiro, super anestesiada, tipo, com a coisa, se fosse uma pessoa que não tem fibromialgia, seria normal, colocar duas anestesias e ótimo, mas não, eu tive que tomar umas quatro anestesias, o rosto nem mexeu, nem a pálpebra dos olhos, nada mexia, de tão anestesiada, que eu tive que ficar, pra terminar o canal logo, e minha outra dentista, precisava fazer até, um, restauração, eu preciso fazer restauração, nos outros dentes, já foi cancelado, não posso fazer, aí chega, tipo, final do ano, eu tava planejando, que eu já tinha, eu ia ter feito limpeza nos dentes, restauração, ia tá com os dentes, tudo arrumadinho, sabe, porque agora, eu vou ter que fazer, esse acompanhamento, muito intenso também, da parte dentária, não vou poder colocar, isso de lado, como eu colocava, antigamente, eu vou ter que fazer, esse acompanhamento, por causa dessa perca óssea, pode ser que meus dentes, muleçam tudo, ou não, tão futuramente, então gente, não tem como, fazer esse tratamento, mas aí, a frustração é imensa, de você não conseguir, terminar um tratamento dentário, porque sua fibromialgia, tá atacada, você tomar anestesia, e a anestesia não funcionar, é uma frustração, que você não tem noção, você tem que ficar, com os olhos, totalmente fechados, porque você não aguenta, a claridade, da luz, da cadeira de dentista, você não aguenta, cheiro de perfume, você não aguenta, cheiro de nada, você não aguenta barulho, eu não aguento morar aqui, mas por causa do barulho, que tá aqui, tudo irrita gente, olha, eu vou te falar, a vida de fibromialgia, quem tem fibromialgia, gente, não é fácil, não é fácil, eu passei uns meses bem, eu aproveitei, por isso que o meu médico fala, Angélica, aproveita, quando você não tiver com dor, quando você não tiver em crise, aproveita cada momento, por isso que vocês sempre vão me ver, saindo, sempre vão me ver bem arrumada, bonita, porque eu tô aproveitando, eu vou estar aproveitando, meus momentos sem dor, porque quando chega agora, gente, eu tô aqui, eu coloquei essa blusa aqui, que é de gola, porque eu tô com frio, o sol tá rachando lá fora, um calor danado, eu tô de meia calça aqui, eu tô de blusa, porque eu não aguentei, eu ia gravar com a blusa, assim, uma camisetinha, não aguentei, de frio que eu tô aqui, gente, frio, até porque tá doendo muito, nesse momento que eu tô falando com vocês, uma vez, ah, você passou maquiagem, como pode, você não tá com tanta dor, é assim que as pessoas pensam, tá gente, ah, você não tá com tanta dor, você usa maquiagem, porque eu sou forte, eu já falei pra mim mesma, eu tenho que ser forte, eu não tenho escolha, a escolha da gente, é ser forte, diante da dor, diante dos sofrimentos, de todos os problemas que a gente tem, a gente tem que ser forte, passe maquiagem, faça o que você, quando você aguentar, faça, porque é necessário isso, senão você, você desaba, você desaba de vez, que é muitos problemas que a gente tá passando, tudo que a gente tá sofrendo nesse país, olha, uma coisa atrás da outra, a gente não consegue nem respirar direito, então, aí ainda tem esses problemas crônicos, quem sofre de doença crônica, não é fácil, então, gente, eu vou passar sim maquiagem, vocês sabem que eu já fiz cirurgia, e vim aqui maquiada, falar com vocês, o dia que eu não consegui me maquiar, é porque meu rosto tá com a dor tão forte, que eu não consigo nem passar lápis de olho, muito menos base, foi difícil, não foi fácil, eu consegui tocar assim no meu rosto, porque tá tudo doendo, uma dor de cabeça que não passa, hora nenhuma, então, isso aqui meu tá tudo doendo, já vou tomar banho, tirar essa maquiagem, e relaxar, tá, por isso que eu vim aqui gravar esse vídeo pra vocês, agradecer pelo carinho de vocês, agradecer por todos que foram no meu vídeo, pelos novos inscritos que chegaram através desses últimos dois vídeos, meu, dizer que eu tô com vídeo de cozinha gravado, eu tenho um cantinho aí pra mostrar pra vocês, tá muito lindo, eu não tive pique nem pra editar, nem pra ir no canal de vocês, porque a claridade do celular também me incomoda, a claridade da televisão, a sorte com minhas televisão, é tudo bem afastada, então eu consigo assistir, mas o celular me incomoda muito, mesmo que eu baixe toda a claridade, me incomoda, o barulho de assistir vídeo, me incomoda gente, me incomoda, então por isso que eu tô aí atrasadinha nos canais, eu não consegui pra editar, vai ser muito difícil, então eu tinha vídeo da cozinha pra colocar, e eu vou colocar, eu vou soltar isso aqui primeiro, mas eu já tô com vídeo da cozinha, e tô com duas ideias de montar mais dois vídeos na cozinha, gente, mesmo estando assim, eu já vou dar mais uma limpada na cozinha, pra segurar, porque eu não sei quando eu cair, vai ser de vez, então já vou dar mais uma limpadinha na minha cozinha, entre amanhã e depois, e já vou gravar mais dois vídeos, tá gente, pra deixar de reserva, tá bom meus amores, porque eu não sei, quando que eu vou ficar trazendo vídeo aqui, não sei, quando eu entro em crise, assim, vocês já sabem, que eu me afasto mesmo, não tem como ficar gravando, não tem como ficar editando, e é isso, tá meus amores, eu espero que vocês me entendam mesmo, por que que eu sumi, por que que eu tô afastada de tudo, é por isso, tá meus amores, porque a fibromialgia tá difícil, tá gente, tá difícil, mas eu não vou desistir, e eu vim aqui passar essa força, pra quem também estiver passando por isso, tenta sair de casa, tenta fazer o que você gosta, não se entregue, tenta fazer o máximo que você conseguir, vai ter aquele dia que você não vai conseguir, nem beber água, tudo bem, não tem problema, e tá tudo ok, não se cobre, por você não ter conseguido levantar da cama, se você vai ficar uma semana em cima da cama, e você fala, ah, a Angélica consegue levantar, eu não consigo, não tem problema, cada corpo é cada corpo, reage de um jeito, e você, cada um de nós, temos que respeitar nossas limitações, tá bom gente, então você tem que respeitar a sua limitação, não é porque eu tô aqui gravando vídeo maquiada, você tem que tá daí também, gravando seu vídeo maquiado, porque talvez a sua dor, você não esteja conseguindo, você não consegue nem levantar, tem vezes que eu não consigo nem levantar, então é isso, essa é a questão, é um respeitar o outro, respeitar a dor do outro, respeitar quando a pessoa falar que tem doença crônica, porque é muito sério, eu me segurando até agora, pra não chorar mais gente, porque a dor que eu tô aqui sentindo agora, sentada nessa posição, é insuportável gente, tá insuportável, tá bom, então é isso meus amores, eu espero que vocês entendam, ó, um grande beijo a todos, fiquem com Deus meus amores, e até o próximo vídeo, vai ruim, o vídeo da cozinha tá, tá bem bonito esse cantinho, que eu arrumei pra vocês, se inspirarem aí, tá bom gente, e é isso meus amores, ó, beijão gente, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.